Querido, só pensa assim, tá ruim pra todo mundo, pro lado de cá, pro lado de lá, tá tudo uma merda. Porra... A gente começou no ataque, velho. Oh, mano, pode dar a caiva de Twitchzona show. Twitchzona show. Vai alguém. Quem é? Quem é Ash? Ash, o Rush é pelo mercado, Ash, pelo amor de Deus. Tá bom. Pega o Rush não, pega o Rush não, pega a letra do Rush. Vai do que? Teste aqui. Ah, não deu. Falou de última hora. O Patife, tenta quebrar os chocos ali do... Eu quebro, eu quebro, confia, confia. Eu vou até guardar meu drone, não vou mandar o drone lá de burro não. Eu te amo. Te amo. É nóis, coração? Prova esse amor dando um bocão nos caras aí. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Beleza, DPI setado, vambora. É, normalmente é sempre o mesmo spot, mas sempre tem os caras que colocam tipo maconha, né? Sempre tem os idiotas nesse mapa. Mano, é o mesmo spot, beleza. Tem o Recruter. Parado. Tem o Recruter. Que bom. Tenta matar no drone, ó, Patife. Se conseguir. Não, né? É, não vou riscar o doer não. Tem o Smoke marcando o nome do Twitch. Ô Patife, se tu matar no drone eu te dou 5 segundos. Ô, louco. Eu já comprei já. Acabei de comprar aqui. Espera eu pegar o fluxo. É, tem choque. Lá nem tem, né? Posso sair. É, eu acho que não tem bens. Ah, meu drone tá lá. Qualquer coisa eu puxo ele. Peraí, peraí, peraí. Cuidado aí. Piranha. Quase me levou, velho. Alguém matou essa puta aí? Ah, eu vou morrer. Ae, parabéns. Tá de fuder Naldo pra gente, né, mano? Meu Deus, mano. Olha essa piada. Não era pra cair ali, né? É que ele era pra cair naquele botonista. Caralho. Ah, lá tem. Uhul. Tem aquela porra ali, como é que é? Ei, mano. Uhul. Caralho, time. O Pussy tá na escada do apartamento da time. Ah, qual foi? O meu ex morrava. Moleque. Moleque, que que tá acontecendo? Eu não vi nada. Ah, mano. Que isso, porra. Eu ia fazer o meu ex aqui mó tranquilão. Mó tranquilão. Porra. O cara ainda desumilde. Ele fala mó tranquilão. Pô, eu tava aqui brincando de fazer ex, pessoal. Cadê o Pussy? Eu vou com o Pussy só pela skin. Não, não vou com o Pussy só pela skin dele, vai. Ah, que merda. Pô, dá pra fazer squad full elite na ataque? Eu acho que dá, né? Ah, dá. Não sei. Já dá agora? Acho que não. Tem Sled. Termite, Twitch, Sled. Termite, Twitch. Isso. Isso. Na defesa eu acho que dá. Não. Não, também não. Na defesa só tem dois. Ah, é. Tem dois. Moleque, eu não sei se eu pus C4. Me. Me. É que eu não gosto desse personagem. Eu não gosto de Pussy, velho. Defenda localização. Muito bom, velho. Puta, eu acho um... É então, mas eu sei lá. Mano, quando eu morro pra Pussy, velho, eu me sinto jogando contra um monodedo lá do outro lado. Caralho, eu fico muito... Parece que é bot, né, mano? É, parece que é bot, mano. Aí fica aquele idiota assim, né? Pra parede. Puta, tem um monte de moleque que vem nesse vídeo que adora Pussy me xingando agora. Não adianta falar disso. Eu não gosto. Desculpa. É, provavelmente vai ter. Ah, vai ter muito moleque. Ô, Pussy é foda. Você que não sabe jogar. Pratife. Pratife, velho. É, vai ter... Nossa, já tô vendo agora. Meu Deus. Desculpa, querido. Eu não gosto. Eu não gosto do Pussy. É a vida. Fazer aquele spawn. Porra, que truítica da puta. Ô, vou abrir aqui, mano. Eles localizaram uma bomba para preparação osteônica. Nossa, puta merda. Olha aquele spawn aí, ó. Penta aqui o sossegado. É. E esse cara que me matou na última vez. Opa, em cima aqui, ó. Em cima da gente. Passou. Caralho, quase tomei, velho. Tem um em cima de nós aí, hein? Pratife, até jogar uma C4 lá. Nossa. Ah, foi um só. Tem que levar dois, mano. Ah, já tava um, mano. Fica do lado esquerdo da poltrona. Acho que é melhor, né? Pra ficar passando. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Ah, mentira. Mentira, velho. Que eu dei dessa. Olha a vida do cara. O cara até deitadinho pra trás, assim, ó. É que eu não tô jogando esse personagem. Acho que eu sei, né, velho. Desculpa do cara. O que? Joga de pulso, né? Não, não joga nada. Ah, escada, hein? Deixa eu subir na escada ali. Qual a escada? Puta. Muito difícil a pergunta. Não, olha o nome do cara. Tem... A outra escada. Atrás da bancada, atrás da bancada. Que acabou de sair maconha. Tá atrás da bancada, do lado da geladeira. E tem um em cima de você, né? Tá dando a cara, tá dando a cara. Entrou maconha. Tá maconha. Boa, boa. Não tem chance lá, não. Vai de par silencioso, vai de par silencioso. Acho que ainda tá uma coisa. Tem um bombear, bombear plantando. Bombear plantando. Ah, ele te deu, velho. Como? Bora na missão. Aliados eliminados. Boa, boa, boa. Dá pra escutar de pertinho. É, escutou. Foi. Mas foi bem, foi bem. Teve droga, mano. Tá, não. Agora eu vou jogar direitinho. Vou carregar. Vou carregar. Eu acho. Tá, não. Vou jogar com você. Vou jogar com você, então. Vai ser no mesmo lugar, né? Ou eles podem... É, vai ser no mesmo lugar. É, vai ser no mesmo lugar. É. Esse mapa que a merda dele é defender, né mano? Ganhar atacando é obrigação. Ah, é bom que a gente pega 4 ou 3 no ataque. Aí dá pra ganhar. Perder a sua defesa e ganhar ataque. Caralho. Tô com medo de tomar uma marotada, mano. Sempre que eu jogo de termite eu tomo. Eu acho que é motoqueiro. Não, motoqueiro não. É morro. É morro. É morro. É, os caras lá não são muito bons, né? O Pulse, quando eu tava de Ashe no primeiro round, ele me pegou de costas e não me matou. O drone localizou uma bomba. Pulse no smoke. 10 segundos pra inserção. Agora a obrigação é matar um, pelo menos. 5 segundos pra inserção. A obrigação é um Ace, hein? Um desativador foi protegido novamente. Ok. Então beleza, hein? O que é isso? Tem choque lá, hein? Em cima não tem ninguém. Nesse lado aqui não. Joga até direito. Joga até até em cima. É. Joga até direito. Ah, não. Não, mas de novo essa Valkyrie, velho. Nossa, que ódio, né, mano? Que... Cara nojento, mano. Que estranho, velho. Bem de onde eu morri. Onde? Tá no... Puta. Nossa. Nossa. Quase que eu comi a C4. Tietchan, consegue mandar um ali? Ou já mandou? Ah, já mandou, já mandou. Já mandei, já mandei. Só preciso de cover porque vai rushar. Certeza que a Valky vai rushar em mim, ó. Beleza. Vai brincar. Tem que começar a jogar JQ, velho. Tem que tomar o tempo aqui. Aí ela vai... Ela vai tentar jogar na C4, eu acho. Fica... Ah! Tá mal. Ai. Eu confio. Tava de acordo, ela tava muito perto. A Valkyrie comeu a gente, velho. Sozinha esse TDR aí. Então. Tá muito perto. Ai, que ótimo. Falando nisso, tem que jogar de Valkyrie também. Pode jogar de Valkyrie também. Pode jogar de Valkyrie também. Pode jogar de Valkyrie. Vou te... Ih, Paty, aprenda. Ai, ai... Vou te caberinho. Não, não. Vai que aquele Heger. Não. A Heger já pegaram. Não, pô, quer ir de Heger? Não, 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 não. Pode ir, pode ir, eu vou te caberinho. Vem cá, ô. Ih, Paty, uma obrigação agora é te ensinar, hein. Só brilha, filha. Beleza, então. Puxou o pulse. É... Ficou brabo. Vai lá, me ensina, menina. Mano, até o Patif matou um eu, não. Não tem água. Deixa até o Patif. Dê respeito aí, querido. Beleza, então. Dê respeito, pô. Vai deixar o Patif. Fazer o que, né? Depois eu tenho que provar no final da partida, aqui, na bala. Ô, louco. Tudo bem. Ai, ai. Pera aí, eu estouro aqui logo. Já foi um drone de besta. E um pulse. Ô, louco. Tem aqui em cima já. Não. Deixa eu ver, vamos ver. Não perdeu, velho. Tem um cara lá onde você tá com a C4, Patif. No outro round. Tá, agora não tem a C4, não. Puta, eu acho que dá pra... Tem... Já tem mana, já tá dentro, velho. Já tá... Já tá dentro? Tá. E ela quebrou minha câmera. Tem mais um. Nova gravação? Ok. Da onde, mana? Atrás. A Ibana abriu um pixel, velho. Do lado de fora. Puta, mano. A Ibana tentando parar pra abrir um pixel. Ela... Me matou. A gente tá indo pro lado, mano. Aeee. Bó... Ela já morreu, meu audiences. Tem islairs? Vindo da mana. Puta, tip. Do outro lado, ela. Tiego da avó. É, mas vem nunca. Tem troteira, epsilon. Fode. Aonde? Boa. Ele é da... Esquerda pra tief. Esquerda pra tief. Final do corredor Falei Cadê? Sobe aí, sobe aí Tem tia, tia Patif, tia Fazer na pele contra a cabeça Tá boa Tá tia, tá tia, tá tia Taca esse contra aqui Valkyr Matou Caralho, de novo eu fiquei mais uma rodada parado Eu não fiz nada, eu só fiquei correndo pelo mapa Olha isso aqui mano, nem vi O cara direito Rolou Nossa, tava muito meado, tu viu Pô, não consigo jogar não nego Vocês não tão me dando espaço pra brilhar É, eles ganharam e defenderam né Eles ganharam amor, eles ganharam Nossa, foi mal Falei Deixa o Westman Deixa o Westman Deixa o Westman Deixa o Westman Larga esse, larga esse Quê? Vamos usar larga esse Bom, se alguém quiser jogar 10 Não querido, brilha aí Dá o seu 5k que não conseguiu no primeiro round É, dá o seu 5k tranquilo que a gente tá precisando né Triste Essa é a hora Foi... Muito triste Ô mano A Ibana foi muito cagada Ela me enviarou pra abrir um pixel O que foi? Vai ficar nesse canal aqui pra gravar todos os outros O que foi? Vai ficar nesse canal aqui pra gravar todos os outros Vamos jogar né querido A vida é bela É bom que a gente vai ficando mais entrosado, entendeu? Vai se entendendo Mas se a gente jogar 3 partidas seguidas aqui, nós 5 juntos Rumo ao diamante filhão Rumo ao diamante Vai ter... Caralho, como é que eu vou explicar isso? Vai ter um rush no... No viala da escola... No viala da escola e mercado, cuidado 5 segundos Tá, tá, tá ligado, tá ligado Que é da porta do motoqueiro O tentativador foi recuperado Você localizou uma bola Vá até lá e... Nossa Ele tá... Ele tá deitado, mas não tem ângulo pra finalizar ele mano Como ele vai... Ele vai... Qualquer coisa ele morre de... É, ele morre com o tempo Opa Não, doc, deu doc Não, valei, valei Caralho, eu entendi, eu entendi essa cal, velho Eu nunca entendo cal, mano Carregando munição Carregando É porque tipo, virou comum, tá ligado Ó, tem buraco aqui ó É Cargaço, velho Cuidado, Patif Patif, termite essa porta de direita aí Tá com choque, né? Aqui ó Aqui não Ô, Jacal, Jacal, vai na janela Vai na janela Deixa que eu jogo... Eu jogo... Eu jogo... Eu jogo granada ali, velho Nossa Mentira, mano Ô Oi 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 Sled Vara... Vara essa janela em direção a... Alternate que dá pra pegar o Bandit Ô, Jacal, tá... O Bandit tava por aí também Pô, tem... Tem... Valky aqui, velho Ô, Jacal, tem câmera da Valky no ventilador Patif, fique esperto Da Valky ali Peguei, filha da puta Nossa, que balinha Eu escutei ela Acabou o único, filha da puta que sabe jogar de lá, acabou Cuidado, Jacal, cuidado Foi mais uma Ah Cadê esse cara? Cadê esse cara? Filha, atrás do outro Matei Boa time, caralho Mano, matou... Matou essa porra desse TDR aí, GG, filho Só tem o cara lá no time Tá carregando muito, velho Só queria falar que pelo menos nesse round vocês estão sendo carregados por mim Um beijo Uhum Eu tô sendo carregada a partida inteira, meu filho Respeitem o prata Pega aí o que vocês quiserem que eu pego o último Quarto da tia, pô, tem pixel muito da... Que eu vou fazer de hook E tem motoqueiro também Pega aí ô Motoqueiro, motoqueiro, motoqueiro Vou de... Vou de banco Só que eu vou ver se... Uh... Vou pegar a lista da quarta da tia, velho Que é quem ensina esse... Que é quem ensina esse pixel que eu ative Querido, ensina todos os pixels possíveis Só pelo amor de Deus Demorou Peraí, você tá com quem aí? Tá com quem? Eu sou de hook Tá É o Fudenaldo Atice no Mundial, sim Vambora, mano Oi, sabe o que é pior? Eu vou estar lá no Mundial mesmo Sério? Ih, bo... Vai ser... Vai ser em Colônia, não vai? Na Gamescom Ah... Não, você... É, vai, vai, vai É isso aí, na Gamescom Você foi convidado ou você vai por conta própria? Não, eu vou jogar, nego Afinal do Rainbow Six lá Um dos caras da BRK se machucou lá e eu vou jogar Tô brincando, né, gente? Tipo, vocês tão me tirando? Eu vou... Já pensa Você tá maluco Imagina o Rage que vai tomar, tio Patife Ah, Team BRK ou Team Fonte? Filho, eu sou Team Patife Eu prefiro Team Batata Team Batata, Team Potato Pô, saudade de Season 1 quando o Patife jogava... Jogava no competente Jogava campeonato, olha Competitivo não, porra Caralho, maneiro, maneiro Mano, aquele campeonato lá foi de For Fun, caralho Ah, mesmo assim Maior, eu tenho um campeonato de Rambo, vai tirar Ó, nasceu um Nasceu um Só que correu Ih, eu tô ouvindo aí, oh Ashman Aqui atrás, tá ali Pior que eu não coloquei as janelas, véi Eu vou da... eu vou da volta aqui pela maconha pra mim Matonha pra... pra lá Quase morri Ai 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 ai, Jesus Ah, no mapa infernal, mano Ah, termiteiro por aqui, mano Nossa Termiteiro, motoqueiro, motoqueiro Tô toda aberta aqui, pessoal Não quiser falar nada não Tomei no cu Não sabia Desculpa, queridos Onde tá? É abrir as duas paredes ali Que mentira Se eu não andasse, não ia morrer Tem um cara deitado atrás do murinho Tem uma Twitch deitada atrás do murinho ali Mirando nos buracos Achei Nossa, que balinha Tem uma Twitch Tem um cara só pão, tem um cara só pão Você viu ele? Pode, eu tenho jogado de De volta Em baixo A gente prefere na direita A gente vai pelo buraco na parede Relaxa, eu acredito Eu confio, eu confio Esse mapa é muito quebrado, mano Deus do céu Ataque tem muita vantagem Ah, caralho, velho Vai, vai Só começar atacando aí Que é o destino Fazendo a gente ganhar Boa, pessoal Beleza, pessoal Bom, assim, a gente tem a vantagem de defender no lugar bom Vambora Tô tentando ser positivo, pessoal Não tá fácil A situação é uma merda, né, mano A situação tá bota Mãe, pior que só tem um filha da puta lá jogando, velho Não é possível, velho Né, não sei, não sei Tá bom, mano Foi mó triste Caralho 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 Boatos me disseram que a Valkyrie é muito boa Vai carregar agora Será que é boato só ou é verdadeiro? Eu acredito Eu acredito Hashtag patifeconfirminho Vai, vamos lá Vou botar uma câmera valkyrie Pode cuidar deles agora Oh, bela câmera, Valky Ih, mas já pegaram Devia nem ter falado nada, velho Zicou, meu mano Ó, Ashe Vou pegar essa câmera também Acho que tem um Capitão Prena por aqui Caralho Caralho Quebra a janela do meu lado aqui Eu não faço ideia do que fazer Eu tô desesperado Se pular aqui, fala Quase que me varou, velho Alguém tem alguma cauda onde é que eles estejam? Eles estão indo por todos os lados, velho Pô, eu tô na merda aqui Pularam, pularam em algum lugar aqui pra ir de nada Twitch tá em cima, velho Deitei banda, mas não deu finalizar Tem um Claymore lá Vou tentar finalizar, vou tentar finalizar Pera aí, eu vou com o C4 Errei Nossa, tinha que ser mais alta Nossa, que susto, velho Eu também, caralho Precisava finalizar essa Ibana aqui Ó, ódio Tá por aí atrás de ti, Roche Ah, a Ibana tá caída Aí Pera aí que eu vou levantar ela aí Deu tempo Tenta aí Tenta aí Tenta aí Tenta aí Tenta puxar aqui Acho que ninguém foi levantar ela Tão nervoso, mano Tem passinho em cima de mim aqui Tão me marcando Caralho Ela ainda tá se arrastando, velho Bem embaixo de mim aqui No... Naquele... Tipo aquela rampinha Na janela do meu viver Caralho Caralho Não, então é mais embaixo da rampinha Tá ligado? Uhum Boa, Rafa Boa, Rafa Ô... Ô, Patife Oi, querido O que é que joga de Bust com C4, velho? É o quê? Patife Ah, fui avistado Sério? Tem um drone aqui? Pinto Vão quebrar a parede do meu lado aqui, com certeza Patife, pula Ah, me pegou Puta que pariu esse TDR, mano Que arrombado, né? Lá no quartinho que eu morri Ah... Ah... Louco Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Boa Nossa Cagado Boa linha Aí, aí Caguinha, nada Habilidade Pura Tô louco, em algum lugar aí Ah, mentira Twitch tá dentro do bomb Escuta, escuta Rafa Pulou outro Vão armar Tem dois Tem um Armani Cuidado Nice Ai, mano Nossa Facilei Facilei, foi mal Pô, vamo aí Achei que o outro também tivesse lá dentro Aí eu fui Tentei da capa, não deu não Pô, velho, 200 esse jogo ainda Se o cara ganhar uma e ficar quatro a quatro Aí vai pra cinco Aí depois cinco, cinco Cinco, seis, seis, seis Não tem ganho Não vai não Não vai não Alegria de pobre Vira pouco Patife, não é melhor de bang, não? Eu vou te tramar então Ahn... é Patife Nossa, foi de carga Brilha Ah, não tem tal né pessoal Mas não... Vamo aí, vai Vai dar, vai dar bom, confia Tem que ser confiante Tem que ser confiante É o que ele tem que... Eu nunca acreditei também Você tem que utilizar seu drone pra localizar as bombas O Escha tem que começar a ir de multa O drone localizou uma bomba A gente já não é bomba esse mapa Putz, ta aí Ó, cuidado com o marotado, hein mano, essa Ashe ela puja por todas as janelinhas lá, essa Valk, pulou por todas as janelinhas e finaliza. 10 segundos. Putz, devia ter ido de IQ, mano. Ainda pensei em ir, velho. Incessão em 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desativa. Medo. Tem, tá lá, Valk tá lá, Valk tá lá naquela portinha pra marotar. Ela vai tentar picar. Tá, fica, fica mirando aí o Rush, que eu vou ver se eu acho a câmera dela. Ô, Bucky, pode entrar. Não, tira a mira dela. Vou entrar lá. Vou vir por aqui. Eu acho. Ah, como, velho? Meu Deus do céu. Onde tá, Patif? Tá na, com o apartamento da tia. Tá. Droga até, tipo. Ih, não foi. Foi, foi. Tá, tá cobrado. Tá na fora daqui, tá ligado melhor. Ih, caiu um deles. Opa. Ah, não. É muito, é muito timing. Meu Deus. Isso, DDR. Cara, é muito timing. Eu apertei pra recarregar quando ele quebrou a janela. Ah, tá vindo. Como não matou esse cara, Jesus. Dá pra montar na D, mano. Vai, o Rush aí é você. Isso aqui é chiqueira em si. Caramba, isso, DDR. Eles vão ficar insuportável, velho. Meu Deus do céu. Tira, tira. Ah, que... Puxa, eu acho que tá dando aí de cima. Vai dar pra montar na P, velho. Isso. Dá cover daí, é boa. Cuidado com a janela da maconha. Fica, tipo, bem... Bem longe, cara. Ó, do outro lado. Olha esse maluco, velho. Não, não pode ser, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Segura. Entrar no Defuser. Fica aí, fica aí. Recua, recua. Não, não. Não, não bota a cara, não bota a cara. Olha ele. Tá batendo, tá batendo. Linda. Segura. Linda, retalha. Tem mais um, tem mais um. Calma, só espera, só espera, só espera. Não, não, não. Não, não, não. Não, isso tudo é. Só espera, não dá a cara, não dá a cara, mano. Não dá a cara, não dá a cara, não dá a cara. Só segura, só segura. Boa, 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 mano. Nossa, moleque, jogou demais, velho. Boa, Ruxa. Falei, garoto. Tudo nosso. Tudo nosso, nada deles. Não, mano, 4x4. A gente ainda defende. Pô, peraí, eu vou ligar o monitor aqui. Beleza. Alguém quer, de bench aí? Não. Ficou pegante. Cadê a Valky, ó? A Valky brilha. Moleque, vocês estão fodidos. Ó, vou fazer uma coisa meio arriscada aqui. Quem quer que dê Valky? Quem quer que dê Valky? Quem quer que dê Valky, velho. Eu acho que eu vou jogar de Valky. Vai, eu vou, eu vou, eu vou de Valky. Tá, eu tô acreditando no Hulk, velho. Faz aquelas câmeras nasc. Nasc é uma direita de Porto Alegre, que é, quer dizer, fera. Então tá bom, mano. Eu confio em você, né? Ah, tamo aí. Tem dois caras que jogam lá só. É, o cachorro. Mas aquele DDR, mano. Não, esse DDR é um monstro, vai tomar no meu cu, velho. Não, ele fica rushando até com o queiro. Que ódio. Acho que é de Drone aqui, né? Foda-se. Serve até pra barbear. Dispositivo ativado. Repare-se que ele é direito. É, eu tenho que planejar de acordo. Eu tenho. Jesus, que dronizada chata do canaia. Cinco e contando. Dispositivo ativado. Dispositivo ativado. Dispositivo ativado. Boa, mano. Boa. Acho que ninguém nasceu o telhado. Sai daqui, sai daqui. Acho que tu era a Ana. Acho que quebrou a parede aqui da lá pra fora. Lá de fora pra... Pro bombear. Ô Valk, você sabe se o cara tava rapel aqui na janela? Quebrei o outro Drone da Twitch. Boa. Bandit. Ô Patif, você ainda tem Bandit? Não, tá bom. Pitjok. Puta merda. O cara vai termar e tá aí tudo pra lá. Também tirou nas costas daqui. Termar e tu. Boa. Boa. Não, deu pra pegar. Tui timeado. Tui timeado. Hum, me virando Drone vai pegar na praça. Pulou pra cá. Matei. Boa. Boa. Matei Thermite. Boa, boa. Pegar assist. Ó, partida é nossa, só não entregar. O Zled caiu, o Zled, o Zled tá redemubado lá no chão. Ele pulou e fez que nem aquela merda lá que eu fiz. Peguei. Tá embaixo de ti, embaixo de ti. Embaixo de ti. Peguei, peguei, peguei. Ai ai. Tá aqui. Tá aqui onde? Tá aqui comigo. Ai cara, que susto. Calma, não entregar, não entregar. Sem fome de kill. Sem fome de kill. É que eu tô com pouca vida. Oi, pode ter ido... É que a gente procura outra pão lá. Ele pode ter ido pra lá. Hum, aqui embaixo, aqui embaixo. Puta merda. Não entregar, não entregar. O TDR, mano. Nem entregar. Tá, recua, recua, recua então. Eu vou ficar aqui... Como é que esse negócio é final? Ele vai ter que circular pra caralho, velho. Ele vai ter que circular pra caralho. Não faz isso não, Rafa. Fica quieto. 30 segundos, é só segurar. Tá bom pro bomba, vamos pro bomba. Ninguém no bomba. Eu tô tentando da cor pros dois aqui, mas tá fora. Tá tudo aberto, velho. Tá tudo aberto. Relax, relax. Tá embaixo, tá embaixo. Calma, 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 calma. Tá embaixo ainda. Correu, correu por fora aí. Ô Patif, ô... Patif, tenta pular lá pra fora. Ô Patif, ele vai pela... Pela... Ele vai pra cá, ele vai pra cá, eu acho. Faltam 5 segundos. GG. Puxa a atenção dele. Boa time, caralho. Ô Patif, não filma não. Dropei 11, cara. Que isso? É nóis. Essa parte... O... O meu frag não, velho. Ô, então não vou filmar seu frag não, Rafa. Fica tranquilo, querido. Deixa seu like aí. Vou jogar mais com os moleque aqui. Entra no Discord que eu jogo com vocês. É nóis. Um beijo. Valeu. Foi boa, caralho. Partidão, hein, mano. Tô até de pipidura aqui. Você é louco.